A CBF reconheceu oficialmente nesta quarta-feira os campeões brasileiros de 59 a 70. Com isso, o Bahia é o primeiro campeão brasileiro e o Santos e o Palmeiras são os maiores detentores de títulos, com oito no total. Esses troféus, faixas e medalhas já deram o que falar. Nesta quarta-feira, a CBF resolveu encerrar a polêmica e reconheceu como campeões brasileiros os clubes que ganharam a Taça Brasil e o torneio Roberto Gomes Pedrosa entre os anos de 1959 e 1970. É uma das coisas mais justas já feitas no futebol brasileiro. Você não está dando nada a ninguém porque esses clubes conquistaram esses títulos em campo, na fase áurea do futebol brasileiro, em que em 12 anos, em quatro Copas do Mundo, o Brasil ganhou três. Então, realmente, nós tínhamos aqui os melhores jogadores do mundo e foram eles os responsáveis por essas conquistas. A partir de agora, o campeão brasileiro de 59 é o Bahia. De 60, o Palmeiras. De 61 a 65, só deu o Santos. Uma hegemonia quebrada pelo Cruzeiro em 66. Em 67, o Palmeiras levou dois troféus. Aí, vale uma explicação. Até ali, nós tínhamos um torneio, o Rio-São Paulo, cujo nome oficial é Torneio Roberto Gomes Pedrosa. Com a vitória do Cruzeiro, esse torneio é expandido. Ele passa a ser o Robertão. O Roberto Gomes Pedrosa ampliado com dois times do Rio Grande do Sul, dois de Minas Gerais e um do Paraná. Então, nós teremos aí, durante dois anos, essa intersecção entre a Taça Brasil e o torneio Roberto Gomes Pedrosa. 67 e 68. Sugerimos à CBF que reconhecesse todos os campeões. No ano seguinte, novamente, dois vencedores, Santos e Botafogo. O Palmeiras voltou a vencer em 69. Em 70, o Fluminense levantou a Taça. Com a unificação, Santos e Palmeiras passam a liderar o ranking dos campeões brasileiros, com oito títulos cada um. O Palmeiras levou quatro troféus para o palestra. Número só superado pelo Santos de Pelé. Por muito pouco, o rei do futebol não teve que se curvar ao próprio sucesso. De uma só vez, ele colocou seis medalhas no peito. Agora, Pelé passou a ser também o jogador com mais títulos de campeonatos brasileiros. Eu sempre achei que os títulos, os méritos, sempre são, como se diz, eles são registrados. E é claro que cada vez que nós ganhávamos um título, seria qual fosse o tipo de título, que ele fosse registrado. Então, isso a gente sempre esperava. E só faltou a volta olímpica, porque o maior jogador de futebol de todos os tempos comemorou. Agora quem dá bola é o Santos. Oficialmente é um grande campeão. Obrigado, obrigado, obrigado.